O pincel 00, ou o famoso zerinho, ele é muito importante para nós da pintura em tecido, porque a gente usa muito ele em fazer contornos, em fazer cabinhos, em fazer os risquinhos das folhas, né? Então a gente usa muito mesmo ele, em várias situações, quando você vai escrever seu nome, tá? E a maneira correta de você preencher ou carregar ele, para que não acabe a tinta logo, quando você vai começar a fazer um cabinho, vai começar a fazer o seu nome, né? Assinar seu nome nas pinturas, você coloca ele na tampinha e carrega ele. Como que você carrega? Rodando ele. Vai rodando umas duas, três vezes. Dessa forma ele vai ficar bem carregado da tinta e você consegue fazer um trabalho um pouquinho mais longo e também mais certinho, aonde que vai ficar mais bonito o seu traço com ele. Outra coisa também, que ele vem com essa capinha aqui, e ela não está aqui por nada. Ela é fundamental que você mantenha ele dentro dessa capinha. Por quê? Porque dessa maneira ele vai conservar as cerdas dele. E cuidado na hora de você colocar ela para não ficar nenhum pilinho de fora, tá? Sempre protegendo a cerdas, eles têm que ficar, e é por isso que ela vem, para proteger ela. A partir do momento que as cerdas começam a espanar, você já não tem mais como usar ele. Então, você já pode...